O Ministério da Fazenda reafirmou a confiança na capacidade da economia brasileira de retomar um ciclo de crescimento. A agência FIT anunciou nesta quarta-feira a reavaliação da nota brasileira do nível BBB- para o nível BB+. De acordo com o Ministério da Fazenda, a economia brasileira tem fundamentos positivos e sólidos. O endividamento das famílias é baixo, a base industrial é sólida e diversificada, o setor financeiro é um dos mais abertos, transparentes, diversificados e líquidos do mundo, o setor bancário é robusto, o comércio exterior tem uma distribuição geográfica abrangente e equilibrada e o setor de infraestrutura e de óleo e gás tem potencial de crescimento. O Ministério do Planejamento informou que a mudança nas avaliações das agências de classificação de risco não altera a perspectiva de reequilíbrio fiscal e de crescimento de retomada da economia brasileira a médio prazo e nem a confiabilidade e a segurança dos títulos públicos brasileiros. O Ministério do Planejamento informa ainda que as reservas internacionais do Brasil somam hoje 357 bilhões de dólares, o setor público brasileiro é credor líquido em moeda estrangeira com uma posição de 1,15 trilhão bilhões de reais e a dívida líquida foi reduzida de quase 60% do PIB para menos de 35% nos últimos 13 anos. O Ministério do Planejamento afirma ainda que todo investidor que adquirir títulos públicos brasileiros vai estar fazendo um bom negócio. De Brasília, Ricardo Carandina.